Música Salve pessoal, Hirozen com mais um vídeo pra vocês Estou aqui em um jogo de One Piece, velho, o Grande Piece Que parece ser um jogo muito bom, pelo que eu vi falar Mas essa aqui é minha primeira impressão do jogo A gente pode ver aqui, ó, no nome, velho Algumas frutas, velho, tem a fruta da chama daqui Nossa, muito bom, velho, essa louca aqui A gente tem aqui personalizar A gente vai personalizar o nosso personagem Tem muita coisa, velho, pra gente fazer aqui, ó E quando eu terminar aqui o meu personagem Eu vou voltar com vocês, beleza? Bom pessoal, eu voltei aqui, velho E essa aqui é a minha skin, velho Eu gostei bastante, velho Ficou bem parecido com o Hiroshi, que é o meu personagem E bom, vamos lá, acabamento aqui E vamos entrar no jogo Bom, vamos lá, como essa é a minha primeira impressão do jogo Eu não vou saber fazer nada aqui, velho Vamos ver a mecânica primeiro Ele tá andando aqui, eu não tô conseguindo apertar o botão pra correr Onde que corre nesse negócio aqui, velho? Ah, você tem que apertar duas vezes pra frente Show Duas vezes pra frente ele corre Mano, eu gostei demais dessa mecânica aqui, velho Não tem como fazer o double jump, não, velho Acho que eu preciso liberar esse negócio em algum lugar Certamente vai ter, né? Não tem como ser só isso aqui de pulo Beleza, tem uma garotinha chorando aqui, é isso mesmo? Mano, tem uma menina chorando aqui, velho É uma missão Vamos ver que missão que ela tem pra nós aqui Beleza, é encontrar Neclace O que é Neclace? O que é Neclace, velho? O que é Neclace? Poxa Pera, que é esse aqui? Aqui do lado É isso mesmo Mano, o negócio tá aqui do lado O que é isso, velho? Tá bom, velho Completamos aqui a primeira missão, velho Muito rápido, velho Faz assim Tá bom, garoto Pra parar de chorar, tá? Chega Chega de choro Fizemos aqui a primeira missão A gente tá aqui no level 1 70 de vidas e 100 de velocidade, né? Beleza Tem aqui um pessoalzinho É o quê? Ah, é pra lutar Não quero lutar com você não, cara Calma aí Eu não sou braca ainda Mano, não sei Deixa eu ver essa menina aqui É uma missão também Ah, derrotar 5 bandidos Eu tô no sal Menina, você já Mandar eu pra enfrentar os bandidos ali, velho Nesse nível que eu tô Beleza Aqui, velho No soco A gente pode ver aqui na lateral, ó F bloqueia E aí tem o E, né? Nossa, segurando aqui, velho Você dá um soco mais forte Olha isso Pou Top Aí tem aqui, ó Level 10 A gente libera alguma coisinha Beleza Vamos tentar aqui, mano Derrotar os 5 bandidos Vai ser difícil, velho No nível que eu tô Mano, eu não vou conseguir bater, velho Calma aí, velho Ó, tô conseguindo Aí eu consegui, consegui É só... Ai Ai Calma aí, velho Calma aí, ô bandido Mano, eu não consegui aqui derrotar o primeiro Falta 4 agora Sofri pra derrotar o primeiro, família Toma Mais um, só mais um Caraca, aquele ali tá sem... Tá sem sangue Vem cá, você que já tá morrendo A gente vai finalizar aqui agora, velho Ah, não, velho Sério? Sério? Que ele sempre acerta o inimigo Eu tenho que aprender ainda, mano Fazer os combos aqui Beleza A gente completou aqui a missão E passamos de nível também Então, nível 4 agora É... A gente fez a missão de quem mesmo? A gente fez a missão dela, né? Ela que pediu pra gente matar os bandidos ali Agora tem esse carinha aqui Vamos ver se a gente consegue fazer a missão dele Qual é a missão desse cara? Não, ele não passou nem a missão ainda E essa menina aqui vai passar alguma missão? Nossa, só no nível 5 a gente consegue fazer a missão dela Beleza É... Tem esse NPC aqui que a gente não foi ainda Tem essa aqui que a gente já foi Essa aqui a gente já foi Essa menina chorona também Esse aqui é o robô, mano Esse aqui eu acho que não é missão Esse aqui eu acho que é outra coisa Porque ele fala... Ah, não Esse aqui... Meu Deus do céu Agora que eu percebi Esse aqui é o spawn point, mano É pra gente spawnar aqui, velho Nessa ilha Eu entendi Já entendi Bom, conseguimos aqui, velho Olha só Tem alguém com uma fruta aqui, mano Que é... Ai, ai, ai Calma aí, calma aí Deixa eu sair dessa área aqui A gente conseguiu o nível 6 Agora a gente consegue fazer a missão daquele... Daquele NPC ali, velho Tem alguém com uma fruta aqui, mano Olha que interessante, velho Que fruta doida aquela ali, velho Mano, o cara tem teletransporte Maluco Bicho, é bom mesmo Eu quero chegar nesse nível aí, família É... Um bandido boss Quem é esse boss? Aonde eu vou encontrar esse boss agora, hein? Bom, pessoal Eu tava aqui fazendo a missão, né? E esse camarada aqui, ó É... Super humano Ele me deu aqui Essa fruta aqui, mano Que é... Caraca, uma fruta bem estranha, velho Vamos ver Vamos comer aqui, velho É... Três segundos de quê, velho Vamos ver Vamos comer aqui, velho Essa fruta, vamos ver Uai A gente tá vomitando, velho Meu personagem vomitou a fruta O que que é? Eu ganhei o poder dela? Ganhei, né? Dá aqui o poderzinho da fruta, mano É... Gura Gura Esse é o nome da fruta? Gura Gura Meu Deus Gura Gura Beleza É... Mas a gente tem que liberar aqui, né? Level 20 Level 65 45 45 80 E 115 Beleza Essa é a minha primeira fruta, velho Gura Gura Beleza O boss acabou de nascer aqui, ó É aquele camarada do meio ali, ó Velho Eu acho que o carinha tinha matado ele Por isso que eu não tava encontrando o boss E... Vamos lá, velho Eu vou se proteger aqui, ó Ah! Não dá pra se proteger Ele é muito forte Ai, ai, ai Tô no sal Tá Vamos lá Vamos fugir um pouquinho aqui Enquanto isso Eu carrego aqui meu soco Ai Nossa, mano Não vou conseguir derrotar ele, velho Nossa, ele é muito forte, velho Cara, já amanheceu E ainda não consegui derrotar esse boss final aqui, velho Acho que agora Eu tô sentindo que vai ser agora, hein Bom, galera Eu fiquei um bom tempo aqui, velho Tentando derrotar esse boss Eu morri várias vezes Mas cada vez que eu morria, né Eu tirava pelo menos um pouquinho do sangue dele Então eu fui miando ele aos poucos E finalmente eu consegui derrotar esse boss Ah, e aproveitando Se você estiver assistindo o vídeo até aqui Deixa o seu like e se inscreve Se ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá Mano, acho que só mais um combo Mais um combo A gente mata ele, velho Vamos lá Eu vou fugir um pouquinho aqui Porque meu sangue tá recarregando ali ainda Ah, eu tinha que levar, né Aê, velho Calma aí, velho Ah, não Eu não morri pro chefe Eu não vou morrer pra você, velho É de sacanagem comigo Não morri pro chefe Pra morrer pro capanga Mas beleza A gente completou a missão de qualquer jeito A gente conseguiu aqui um nível 7 E praticamente A gente já fez todas as missões aqui, velho Dessa primeira ilha É... Não tem mais nada pra gente fazer, né, velho O que a gente tem que fazer agora? Acho que a gente vai... Vamos lá na ponta da ilha Pra ver se a gente consegue um barco E vazar desse lugar aqui Porque já não tem nada pra mim Vamos ver aqui na frente Acho que tem um barzinho aqui Eu acho que ele vem de o quê? Se fosse em português eu entenderia E essa menina aqui Ela vai dar um barco pra gente, será? Ah, ela deu uma missãozinha pra gente aqui, velho Não sei se é uma missão É uma missão? Walter Bulk Ah, legal Beleza Mas... Como é que eu vou lá, menina? Ai, carambola É, esqueci que eu comi a fruta Por isso que eu não consigo nadar, velho Olha isso Ai, ai, sai, sai, sai Tá, beleza Como é que eu vou parar lá, menina? Bom, é... Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque esse vídeo era praticamente As primeiras impressões do jogo E, cara Eu curti demais esse jogo Sério Eu curti muito Eu vou gravar mais Se vocês quiserem, né Fazendo essa missãozinha aqui Que essa garota me deu Eu vou precisar de um barco Só que eu não sei Como conseguir esse barco Mas se vocês souberem Deixem aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal Até a próxima Falou! Tchau Tchau